E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, sou o Bruno Schack, se você já me conhece, estamos aqui junto de novo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma luxuosa mansão localizada aqui em Alphaville, São Paulo, avaliada em mais de 20 milhões de reais, uma casa totalmente de vidro e metal. Realmente um sonho, vem conhecer comigo. Vamos lá, conhece essa casa então pessoal? Bom, só para você ter uma ideia, para construir essa casa foi necessário três terrenos. 1.500 metros de terreno, foi feita a junção e de área construída ela possui 1.800 metros, é isso mesmo, 1.800 metros de casa. Imagina você morando em uma casa desse tamanho. Essa casa é extremamente luxuosa, totalmente super bem acabada, os acabamentos mais exclusivos que você pode encontrar no mundo e no Brasil, com certeza você vai ter aqui. Olha só, essa pia, essa cozinha, luxuosa cozinha, totalmente equipada. Possui até para você ter uma ideia, um elevador de alimentos. É isso aí mesmo, elevador de alimentos. A cozinha profissional dessa casa é lá embaixo, depois eu vou mostrar para vocês com uma garagem que conta espaço para 20 carros. Mas vamos conhecer aqui primeiro. Cozinha totalmente moderna, totalmente equipada. Tem até uma televisão zona dessa aí para você assistir quando você está cozinhando. Equipado com todos os eletrodomésticos de última geração. Aqui a gente também tem cervejeira para você fazer aquela festa. Essa daqui não é nem o começo, tá? Para os espaços para a festa, mas vamos mostrar. Olha esse vão livre aqui, que coisa maravilhosa, totalmente integrada, com lazer. Uma vista permanente, a casa é totalmente de vidro, então você tem uma sensação absurda de você estar em um ambiente totalmente aberto. Parece que a casa é extremamente gigantesca, ainda mais maior do que ela já é. Aí aqui você tem uma adega, olha essa adega aqui, coisa incrível. Nem sei quantos anos cabem aqui. Olha essa adega de cima e embaixo, digo, mostra para o pessoal aí. Aqui a gente tem o espaço gourmet com, obviamente, chopeira. Temos aqui aquela grill, tipo do Outback, para fazer uns steaks aí. Aqui também, parrilha Uruguaia, forno. Aqui sim tem cervejeira, hein? Uma, duas. Aqui tem máquina de fazer gelo, três cervejeiras. Dá para fazer uma festa, sei lá, para quantas pessoas. Cozinha totalmente profissional e equipada também para você fazer aquela festa. E se você esquecer o carregador de celular, dá para, olha, sobe a tomada. Desse lado aqui, Diego. Tomada. Já chegou, conecta, fechou, vai embora. É, gente, ser rico é bom, né? Ser rico é bom demais. É isso aí. E é o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa, um detalhe importante. Se você está já sonhando com essa casa, é, meu amigo, a gente já vendeu ela. Mas a gente tem opções similares, igual a essa. Essa casa foi vendida por uma grande celebridade internacional. Se não, está entre as três maiores celebridades do mundo nesse momento. Tive o prazer e o privilégio de fazer esse atendimento. E nós vendemos. Vista permanente no condomínio. Possui 360 graus de anel de mata preservado. Uma coisa incrível. Então, assim, essa vista sempre é permanente. Vizinho, então. Casa mais cara do Brasil. Maior casa do Brasil. Casa do Amilca. Incrível aquela casa. Se Deus quiser, um dia a gente vai vender ela. O Diegão estava até falando aqui para mim. Vamos gravar essa casa. Eu falei, porra, também quero. Vamos continuar aqui. Olha isso. Mostra esse ângulo aqui para o pessoal, Diego. Para eles verem. Que incrível é essa casa. Já gravei nessa casa três vezes. Mas todas as vezes que eu venho, eu fico assim, deslumbrado. Porque realmente é incrível. Uma coisa única. Uma arquitetura única, né? Totalmente despojada. Totalmente arrojada. Vou mostrar para vocês agora mais uma parte da sala. E a gente vai subir lá para a suíte. E depois nós descemos lá para a garagem. Bom, dispensa apresentação e iluminação. Totalmente automatizada a casa. Todas as cortinas são automatizadas. Vamos até descer algumas para vocês verem. A facilidade que é ter cortinas automatizadas em casa. Elevador panorâmico. Totalmente em vidro. Nem parece que tem um elevador, mas tem um elevador aqui. Incrível esse elevador. Diego, fica aí que eu vou descer para o pessoal ver. Cortina. Vamos lá. Opa. Ah, aqui é iluminação, pô. Cortina lá do outro lado, pô. Dei uma bugada aqui, mas vamos lá, gente. Desculpa aí. Deixa eu correr lá. Deixa eu correr lá. Segura aí, Diego. Segura aí. A gente prometeu, tem que entregar, hein? Aí. Vai subindo. Bora descer, né? Como diz o pessoal aí, quem sabe faz ao vivo, então. Aí. Descer só essa parte para vocês verem. Que incrível que é ter essa facilidade em casa. Uma casa dessa, gente. Tem gente para limpar, hein? Tem que ter, porque é grande, hein? Bom, vamos subir lá, Diego. Mostrar para o pessoal as suítes. Vamos logo na suíte master lá? Show, vamos embora. É que vocês não viram, mas é o Diego que dá ordem aqui. Pergunto para ele, ele está abando a cabeça aqui. Pode passar em algum suíte normal. Beleza. Vou passar aqui nessa primeira suíte aqui. A casa conta com cinco suítes. Todas elas com vista permanente. Todas elas com varanda. Também com automação as casas. Desculpa. As suítes também. Olha esse corredor. Que incrível. Em vidro também. Vou mostrar essa suíte aqui para vocês. Suíte maravilhosa. gigantesca também. Abri aqui para o pessoal ver a vista. Aqui você tem um espaço para fazer um home office. Mostra a vista aí, Diego, pessoal. Vistinha pequena, hein? Imagina, ó. Colocar seu notebook aqui. Sentar. Vou trabalhar aqui hoje, hein? É, meu amigo. Vai ficar preocupado com o trânsito. Com essas coisas aí, sim, de São Paulo, hein? Olha isso. Surreal, né? Vou comprar uma dessa para mim também. Uma casa dessa. Vamos lá. Mostrar a suíte master. Aqui temos mais uma, duas, três, quatro suítes similares. Aí a gente está indo para a master. Mostrar essa aqui, então? Vamos lá, Diego. Tu entra aqui, ó. Essa aqui também, com iluminação natural em cima. Olha que incrível que fica isso. Totalmente moderna também. Conta com closet também, em todos os ambientes, né? Dos quartos. Também totalmente equipada. Aquela mesma vista que você viu na primeira suíte. Possui ar-condicionado. Automação também aqui, ó. Em tudo, ó. Liga. Desliga. Tudo. Aqui também. Corredor também com cortinas automatizadas. E agora... Espera. Espera que você vai ver uma suíte incrível. Olha isso. Suíte conta. Com cozinha de apoio. Olha aí. Conta aí. Mostra para o pessoal. Sala de TV. Acho que é do tamanho de muito apartamento aí, né? Sala de TV. Aqui. Closet. Senhor e senhor. Está com preguiça? Não quer descer lá? Pede para colaborador aí de casa mandar comida. Chega aqui. Quentinho. Janta na suíte. Não precisa nem descer. Continuamos no closet. Agora eu vou mostrar para vocês isso. É surreal. As imagens vão falar por si próprio. Conta com aquecimento no piso. Uma vista espetacular. Tomar um banho aqui com essa vista, hein? Olha isso. Que surreal. Cuba dupla, acabamento de primeiríssima qualidade, dispensa qualquer tipo de apresentação. Uma banheira dessa. E além disso, olha a vista que você tem dessa suíte. Que coisa incrível. Surreal, hein? Nós vemos imóveis todos os dias, mas sempre surpreendendo. E essa casa ainda está entre o top 5 aí para mim. Nesse tempo todo de profissão. Agora vamos descer lá para vocês para mostrar a garagem e mostrar um pequeno detalhe para quem gosta de esporte. Que essa casa não é brincadeira. Proprietário. Uma pessoa incrível. Muito gente boa. Um cara surreal comigo. Pô. Olha a casa que esse cara construiu. Descer lá. Continuar aqui contemplando a vista. Estamos aqui gravando desde as 4 e meia. Desde as 4 e meia da manhã a gente está gravando aqui. Não sei se o Diego vai colocar na edição para vocês aí os vídeos aéreos nessa edição. Mas tem os wheels. Acompanha a gente lá no Instagram. Que você vai ver também o material completo dessa casa de fotografia. Vai ter o nosso wheels também que eu já falei. E agora esse vídeo completo no nosso canal do YouTube. Eu andava meio sumido desse Sharks Diving aí. Mas vamos voltar com tudo agora. E vamos tocar o terror. É isso aí. Rapaz, é grande esse treco, hein? E quando for divulgado na mídia vocês vão ficar assim. Surreal de abismados de quem é essa casa hoje. Quem é o proprietário dessa casa. Vamos lá, Diego. Eu fingi que é carro aqui para ligar. Olha essa garagem. Fala sério. É uma outra casa, pô. Cabe aproximadamente 20 carros. Possui brinquedoteca. Espaço para festas e jogos também aqui embaixo. Área técnica que a gente não vai mostrar. Mas aqui a gente está embaixo da piscina para vocês entenderem. Isso aqui tudo é a piscina. Nós estamos embaixo da piscina. Então qualquer tipo de manutenção é só abrir aqui e fazer. E olha isso. Beach Tennis. Tem pessoas que não entendem o que é o Beach Tennis. É como se fosse o Tennis, na verdade. Você jogando contra a parede. Você e o seu oponente. Tem ali a marcação. Cada oponente de um lado. E vamos ver quem é mais rápido. Quem rebate mais rápido essa bola aí. Beach Tennis não. Pera aí. Desculpa, gente. Quase squash. Squash. Verdade. Beach Tennis é de praia. Eu estou ficando doido. Squash. É isso aí, Diego. Você tem razão. Aí, estou falando. Eu falo para vocês que é o dia que eu mando no vídeo. Vocês não acreditam? Eu falo para vocês. Se não tiver o Diego aqui, meu. Eu não lembro de nada. Aqui é a parte funcional da casa. Onde tudo acontece de verdade. Na parte de alimentação aqui. Que é a cozinha. Onde você faz o alimento. Os convidados. O proprietário da casa está lá em cima. Manda bala para o famoso elevador. Sobe para lá. Lavanderia. Aqui. As suítes. O pessoal. Olha isso. Que incrível. Com ar-condicionado. Não menos. O mesmo tipo de acabamento. Banheiro. Aqui todo mundo super bem confortável e instalado. Aí aqui também tem uma dispensa. E aqui a gente tem mais uma outra parte também. Dispensa. Quarta. E banheiro. E aqui a gente volta. Para a cozinha. Olha isso. Volta para. Desculpa. Para a garagem. Até eu fico perdido na casa às vezes. E aí. Para finalizar esse vídeo pessoal. Infelizmente. Geralmente eu convido vocês. Sempre para marcar visita ao imóvel. Nesse imóvel. Para um lado muito bom. Não tenho como convidar vocês. Nós já vendemos a casa. Conforme eu já falei. Mas nós temos casas similares. Em todos os locais do Brasil. Nossa especialidade é Alphavire. Mas achar que com certeza vai estar expandindo. Nacionalmente. Internacionalmente. E você pode contar conosco. Que aqui você sempre vai encontrar o melhor imóvel. Valeu pessoal. Obrigadão. Amém.